Meio-dia, 27. Mulher é presa, acusada de matar o filho recém-nascido em Itaboraí. O bebê foi asfixiado e esquartejado. É isso mesmo, a reportagem é dele, Jackson Silva. Maurília de Carvalho de Souza foi presa na noite desta terça-feira, acusada de cometer um crime bárbaro. Ela matou o filho recém-nascido. Maurília estava em uma comunidade em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A criança foi asfixiada e estava sem os braços e pernas. Os membros foram amputados pela própria mãe, segundo a polícia. Os agentes chegaram até acusada, depois que seguiram rastros de sangue deixado na cena do crime. Chegaram até uma casa e nessa casa uma senhora estava lavando essa casa. Eles adentraram nessa casa, conversaram com a senhora, acharam estranho. E veio a filha dessa senhora, que já é uma mãe de três filhos, e alegou que realmente tinha sido ela que tinha dado a luz ali, mas que não falou mais nada. Maurília vai responder por homicídio qualificado e pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Obrigado. Obrigado.